Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer. Altruísmo. Nós somos altruístas? Existem pessoas altruístas? Prove sua tese. A questão aqui não é se... A minha perspectiva não é se nós somos, é o que é altruísmo. Eu não concordo com aquela teoria de no fundo não existe isso. Isso é uma perspectiva equivocada. Eu não vou dizer se existe ou não existe altruísmo. Eu não vou dizer se somos ou não somos também egoístas. Eu não vou dizer se existe força centrífuga, por exemplo. Eu vou explicar o que se quer chamar, o que se chama, que fenômeno e que causas geram um fenômeno que a gente chama de altruísmo ou força centrífuga. Eu já ia discordar de você dizer que o fato que existe é altamente evidenciado. Há evidências de sobra de que existe. Agora, o que causa é outra história. Vamos lá. O altruísmo, basicamente, é um egoísmo complicado. É um egoísmo que envolve identificação que vai para além do próprio sujeito. Então, por exemplo, um exemplo assim bem visceral, a mãe que está disposta a se sacrificar pelo filho, ela está sendo altruísta, mas esse altruísmo não cai do zero, não cai do nada, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa louca também. Ele é determinado pelo fato de que ela se identifica com o filho. É tipo aquela história, saiu das minhas entranhas, filho das minhas entranhas. Eu quero, eu eventualmente estou mais preocupada com o bem desse filho do que com o meu próprio bem. E aí tem razões evolucionárias, inclusive. Não só da nossa espécie, mas muito forte na nossa espécie. E que também vai ser diferente. Hoje em dia, a gente tem, eu não tenho nenhum, mas a gente tem um filho, dois, tu tem três ou quatro. Mas enfim, o comum, o vulgar hoje em dia, é ter 1,2 filhos, conforme o lugar. Se você tem 10 filhos, você sacrificar por conta de um, os outros nove podem ficar desamparados, a depender da estágio da vida. E nessa perspectiva de quando os filhos morriam frequentemente, tinha até aquela coisa, olha, vamos ver se vai vingar. Ou seja, durante o primeiro ano, é muito difícil de sobreviver. E se tem dois, três filhos, mais ou menos, naturalmente, tu vai investir naquele maior chance de sobreviver. Cerca de metade dos nascidos vivos não chegava aos 20 anos. Então, e é importante que chegue aos 20 anos para que possa haver a perpetuação da família ou da espécie, né? As pessoas não pensam nisso conscientemente, mas isso foi, digamos assim, pensado ao longo das gerações que foram colocando dentro dos nossos corpos um gene que faz a gente ser meio cimento, um gene que faz a gente gostar de mulher, um gene que faz a gente ter medo de comprar briga com o chefe. e tudo isso expressa uma racionalidade testada pela seleção natural e, em parte, sexual e, em parte, artificial também. O que é, então, o altruísmo? O altruísmo é esse egoísmo ampliado, esse egoísmo sofisticado, esse egoísmo que inclui alguns outros mais do que outros, né? Eu posso encontrar alguém na rua que não é parente meu, que não é parecido comigo, tem uma outra cultura, uma outra etnia, uma outra compreensão física, etc., e eu posso me sentir pô, o cara está na pior aqui, eu vou dar uma ajuda. Ele realmente está precisando de uma ajuda imediata. E isso faz parte do ser humano, por mais que a gente possa também matar cruelmente alguém, porque a gente diz que ele não é do nosso grupo, porque ele é nosso inimigo. Essas duas coisas fazem parte da nossa complexidade, né? E o altruísmo é essa capacidade de se identificar com o outro, sentindo ou não, pode sentir compaixão ou não. A pessoa pode ser friamente altruísta também, isso também pode acontecer. O importante é que o altruísmo não é uma coisa louca, o altruísmo é uma coisa que é causada. E ele é causado a partir dessa extensão, dessa propriedade de tentar a autopreservação, que, por sua vez, também surge de... Bom, mutações aleatórias surgem o tempo todo, de vez em quando tem gente que não tem medo de nada, só que esses morrem cedo, geralmente, né? Não conseguem nem atravessar a rua sem morrer e se bobear. Então, para você conseguir ter, em média, um razoável sucesso de deixar descendentes, que passam descendentes, que passam descendentes, se juntou na nossa conformação física, mental, cultural, essa questão de, olha, um certo grau de amor ou de cuidado com o outro, ela faz parte da nossa programação. E até tem uns estudos muito engraçados que mostram que você até pode não gostar muito da pessoa, mas, por exemplo, eles fizeram um teste que eles colocam uma bacia de água, e você tem que colocar a cabeça dentro da água e, quanto mais tempo você ficar, mais vai ganhar, digamos, em dinheiro uma outra pessoa. E aí eles descobriram que, assim, era bem consistente. Quando a pessoa era convidada a fazer isso, para que um parente, e tanto mais quanto um parente mais próximo, mais as pessoas conseguiam segurar a respiração com o rosto na água. E, às vezes, você não gosta do primo, ou que não gosta da irmã ou do irmão, mas, mesmo assim, as pessoas tinham esse consistente comportamento, que não é, assim, tão racional, porque quanto tempo você consegue prender a respiração, Aurélio? Rapaz, eu na piscina já consegui um minuto e quarenta. Eu não tento muito, porque isso aí pode dar errado, mas pode dar merda. Você sabe quais são os recordes? Não. Alguma coisa ali em torno dos 20 minutos? Mas já com danos cerebrais, essas alturas, não? Não, você tem truques. Você hiperventila, você fica em uma água fria, tem várias condições ideais, não precisa ter dano cerebral. É porque o nosso impulso de respirar, ele não é controlado pela quantidade de oxigênio, ele é controlado pela quantidade de gás carbônico, que, em certa concentração, pode ser tóxico. Mas, assim, você quer respirar muito antes de faltar oxigênio. Você quer respirar porque você tem uns receptores que dizem excesso de gás carbônico. Respira. Mas, assim, não tem uma relação necessária, direta e clara. Quanto mais esforço você fizer, quanto mais esforço você fizer, eu vejo na piscina. Por exemplo, se eu estou em um nado tranquilo, um nado em baixa velocidade, eu vou aguentar mais tempo com a cabeça lá dentro da água do que se eu estiver em um nado muito rápido, de altíssima velocidade, porque aí vai... Eu sinto que o corpo pede, pelo amor de Deus, respire, né? Faça isso porque estou precisando. E, claro... Isso é de uma complexidade enorme, Aurélio, porque mesmo para fazer esforço físico tem uma cadeia energética que é a base de oxigênio, tem outras que não são. Então, é... É bem complexo. Você pode fazer um exercício muito intenso e não tem a cara em uma fase de oxigênio. Mas isso dura uns dois minutos, hein? É muito tempo. Claro. Bom, vamos para o altruísmo, né? O altruísmo em si. Do que se considera altruísmo, né? Mas não sei se ficou bem... Não, ficou, ficou. Mas é... Que não é minha, né? Não, é. Isso é uma teoria bastante biológica, né? Bastante, inclusive, comprovada como você deu experiências pela psicologia experimental. Já vi documentário sobre isso e tudo mais. Agora, vamos para a questão da filosofia no respeito... A filosofia como moral, né? Porque o que... O altruísmo é um valor ético que é determinado pela moral, né? Determinado pelos princípios morais e, em grande parte, influenciado pelos princípios morais de uma sociedade. Você vê que as sociedades que pessoas são mais altruístas, nos Estados Unidos, por exemplo, e outras que elas são menos altruístas na América Latina. As sociedades hispânicas, as ibéricas, são menos altruístas, historicamente, do que as sociedades anglo-saxões a partir de um determinado ponto. Tem que deixar bem claro que isso não nasceu com eles. Isso foi sendo colocado através de valores morais. Então, você age altruisticamente porque isso é um valor moral. Mas não é só isso. Isso é evidentemente que você tem uma questão. Aí eu contraponho essa questão dos valores morais que é importante. Ela te induz. É o primeiro... É o motor que faz com que a sociedade, com que as pessoas... Poxa, é um valor moral importante aqui na minha comunidade que a gente, um dia na semana, um dia no mês, lá a gente faça uma arrecadação de alimentos, que a gente vá visitar os pobres, que a gente vá ajudar... Que a gente visite um asilo para dar umas horas de conversa para uma pessoa que está lá solitária e sente a vontade de conversar com alguém, que a gente ajude um cego a atravessar a rua. Enfim, todas aquelas questões que são identificadas pelas pessoas como altruísmo. Porque altruísmo também é um conceito que depende muito de como as pessoas entendem a palavra e entendem o gesto altruísta. E como elas recebem. Isso tem a ver com o código moral de uma determinada comunidade e sociedade. Bom, e tem o lado narcísico. O lado narcísico é muito importante porque Jesus dizia descem e olharem a quem você está olhando. Mas não tem como você não olhar. Você acaba olhando. São João Crisóstomo tinha uma máxima que é, na verdade, parece muito bonito, mas é... Eu sou altruísta esperando recompensa. Quer dizer assim, se você quer falar com Deus, ele dizia na Catedral de Santa Sofia, a famosa discussão de João Crisóstomo, que é um dos grandes pensadores da história da igreja, na igreja do Oriente, ele é o grande pensador. E ele dizia, se você quer falar com Deus, não olhe para o céu, olhe para o pobre que te estende a mão. Então, ele dizia, olha, se você der, você vai ter recompensas. E Jesus dá a entender isso também no Evangelho, que quando você for ser julgado perante Deus, vai ser a forma como eu tratasse o menor dos meus irmãos, será a forma como você será tratado. Então, é bem intencionado. Mas tem a esmola pela esmola. A esmola que é muito, no catolicismo, ela é muito forte, o sentimento da esmola. E eu sou um devoto absoluto da esmola. Eu sempre, eu faço isso, eu vou à missa, e antes eu recolho todas as moedas que eu consegui, encho bolsa de moedas, de notas de dois reais, e tal, aquela coisa toda. E na minha igreja, felizmente, a igreja da Constituição da Praia, eu elogio muito o pároco por isso, porque há párocos que hoje que proíbem isso, e eu acho isso de um anticristianismo completo e absurdo proibir isso. Na minha igreja, é permitido, tem comunidades pobres em volta ali, e é permitido que os pobres se amontoem na entrada da igreja, de uma quantidade grande de pessoas pedindo. Não sei se elas são pobres ou não, não vem o caso. Isso é uma coisa importante. A esmola, ah, mas vai gastar em bebida, vai comprar... Não, não interessa. Não está em questão. O ato de caridade não pode ser condicionado ao que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Eu acho que isso é uma questão de princípio ético para mim. Isso pode. Tá bom, mas pra mim é um princípio ético. Pra mim, o ato da caridade em si, o ato da esmola em si, ele tem que ser sem julgar quem vai receber. E eu tenho, eu confesso, é uma confissão que eu faço, de que eu sinto uma extrema alegria interna. quando chega no final da missa, e eu vou sair da igreja, e eu distribuo aquelas moedas e olho para os olhos daquelas pessoas. E como elas me agradecem, aquela gratidão deles. E aí eu me dou conta do seguinte, fator moral, fator de promessa de recompensa, tá? Você promete ser recompensado, fator biológico, que você lembrou bem, na família, aquela coisa toda, e tem um fator que nada é desprezível, um fator narcísico. Eu conheço muita gente, quer dizer, é o estrela, arranha o altruísta, e verás, não lembro quem é o autor da frase, e verás o maior dos egoístas. O egoísta, basicamente, tá ligado, na psicanálise, nas várias correntes, e aí, até nós podemos discutir, depois nós podemos ter um programa especial sobre o borderline, o borderline é típico dessa abordagem narcísica, o narcísico levado a quase o campo do delírio. Então, há um fator narcísico nada desprezível. Na verdade, o que me move, o que mais me alegra, essa alegria que eu sinto ao olhar nas outras pessoas, elas me serem gratas, é narcísico, é um reconhecimento de que eu sou bom, aquela pessoa passa a ter estima por mim. E eu sou muito dependente, muito carente, de que as pessoas tenham estima por mim. Isso é narcísico, isso é o eu projetado para fora, o eu enquanto necessitado de reconhecimento do outro, e do reconhecimento social também, porque eu também, essa alegria tem a ver com o que as outras pessoas que estão saindo da igreja estão vendo, olha, Aurélio, Aurélio é um cara, vou te contar, Aurélio, dá sem olhar quem, Aurélio, o cara, bom, certo? Claro, isso aí já está no campo da recompensa, depois se eu for candidato a alguma coisa, vai contar a favor, mas, enfim, vai me ajudar, não vai eventual candidatura, mas, não estou chegando a tanto tempo, como eu não sou candidato, não é esse, é o narcísico mesmo, essa coisa de ser reconhecido. Então, eu vejo, eu vejo claro os fatores aí, mas eu não nego, não posso negar, não tenho como provar, que não possa haver algo de genuíno nisso, até porque, tem um detalhe, tem uma outra recompensa muito mais comum e muito mais importante, porque sociedades que estabelecem moralmente um alto valor para o altruísmo, elas são sociedades mais prósperas, mais ricas. Adam Smith explica isso, porque a base de toda a riqueza é a cooperação voluntária, então, altruísmo é cooperação voluntária. O que eu vou ganhar se eu ajudar a comunidade a limpar aquele terreno que está dando mosquito lá? Além de eu ajudar a mim mesmo a ficar sem os mosquitos, mas pode ser que eu esteja ajudando outra comunidade que não a minha, os mosquitos de lá não sejam os meus mosquitos, mas o que eu ganho com isso? Olha, você não ganha nada imediatamente, mas, obviamente, em algum momento isso vai ser um valor importante. Essa cooperação voluntária, a sociedade ganha, sem dúvida nenhuma, a comunidade ganhou muito com o seu ato, você podia estar de casa jogando videogame, eu seria completamente não altruísta, mas, então, o altruísmo, para mim, ele pode existir como um valor moral e como um valor moral ele é muito bom. Se ele é um valor ético que se tem alguma coisa de instintivo intronizado, além do parentesco e tal, aquela coisa toda, aí é uma questão para mim de difícil investigação lá até eu achar a causa primária. O Aristóteles, ele define a ética como voltada para a felicidade, a autorealização, no sentido mais amplo. E ele vai dizer por que a gente disse que algumas ações são boas e outras são ruins? Isso tem um certo interesse até político, comunitário. Quando a gente vê que uma determinada conduta, assim, no mais, às vezes, ainda pode dar errado de vez em quando, mas de modo geral ela ajuda, a gente até diz não, mas isso foi feito com boas intenções, por acaso deu errado, mas de modo geral se as pessoas têm essa atitude o resultado é melhor do que se elas não tiverem. Então, o que a gente faz? A gente premia, a gente estimula, a gente pelo menos elogia essas ações, a gente louva essas ações. E, ao contrário, se uma atitude é danosa, é nociva, a gente tende a reprimir, a gente tende a dizer olha, isso é feio, é cacaca, não faz isso, se fizer isso, o pessoal vai te olhar feio, ou pior ainda, as pessoas vão te bater, ou o Estado vai te prender. Basicamente, são assim os dois extremos pelo qual a gente tenta educar as pessoas. infundir bons valores ou uma disposição de caráter virtuoso é a função da moral, da educação, que é, não a escolarização, mas a educação é desenvolver nas pessoas desde criancinha, através do exemplo, ela desenvolver, por exemplo, resistência física até à incontinência. Então, por que tu saiu dali? Ah, eu fiquei chateado. Tá, mas tu tem que se controlar um pouco, não pode sair por aí a qualquer coisa, tem que ter um certo senso de responsabilidade, de estabilidade, tu não pode sofrer tanto por qualquer bobagem que tu tem que fugir dali. É aquele desafio do tropa de elite, pede para sair. E o cara que desenvolveu uma forte capacidade de resistir aos desafios, ele vai, não, vou ficar aqui, vou aguentar, eu sou capaz, eu até me congratulo por ter conseguido suportar, né, e tu desenvolve pessoas, então, boas para a vida civil e boas para a guerra também. E isso era muito importante, ainda é, mas era ainda mais importante no contexto em que uma cidade-estado podia tomar os outros que perdiam como escravo, né, a tua liberdade dependia dessa disposição de caráter bastante firme, bastante resistente, sabendo-se que todo mundo tem limites, ou seja, aquela história, qualquer um torturado da maneira certa vai dizer o que se quiser, até pode não ser uma boa forma de informação porque vai ter que checar, vai ter que ter, mas todo mundo tem seus limites, né, Somos humanos, somos finitos, somos falíveis, mas há como estimular, há como desenvolver, há como até exercitar certas qualidades que podem variar, então, um contexto cultural ou social ou histórico pode pedir pessoas mais guerreiras, mais frias, mais corajosas, um outro contexto pode pedir pessoas mais desconfiadas, mais amedrontadas, aí vai depender das circunstâncias, e até agora fazendo um fecho que talvez tu ache meio mirabolante, eu queria te perguntar se tu não acha que os anglo-saxões são um pouco mais altruístas porque eles tiveram menos naquele período de constituição da identidade nacional a força, digamos assim, de um Estado forte que determinava que trazia dinheiro para as colônias aqui principalmente, a colonização espanhola e portuguesa ela foi muito mais estatal, foi muito mais de cima para baixo nesse aspecto e isso de certa maneira inibe como inibe até hoje no Brasil que o privado vai fazer investimento, por que eu vou fazer investimento se o Estado vai fazer? Por que eu vou correr na frente correndo riscos e talvez não tendo os benefícios se o Estado depois vai tomar conta? ou ainda por que eu vou dar dinheiro para o cara na rua se eu já pago o INSS se eu já pago uma fortuna para o Estado que eu também já sei que vai desviar mais ou menos um terço ou mais o dinheiro para funções meio que não precisariam ter então quando me perguntam assim tu é tu dá esmola tu é caridoso olha não de modo geral eu só dou dinheiro para velhinhos porque eu acho que ele não tem remédio então é uma situação de desamparo quando é criança eu até chamo a polícia pode estar pedindo aqui quem é que está por trás de ti eu tenho essa atitude muito antipática vamos dizer assim porque eu sou um cidadão urbano eu não vivo num ambiente que as pessoas realmente podem passar fome e morrer aqui em Porto Alegre a pessoa vai passar fome porque ela torrou todo o dinheiro na droga aí claro a criança dele também pode morrer de fome porque os pais torraram o dinheiro mas ela ainda pode ir para um albergue tem sempre um albergue público não mas a minha função aqui não é dar dinheiro para o cara eu vou dar dinheiro para o velhinho que eu sei que vai comprar uma cachaça mas para a criança eu tenho que chamar a polícia eu tenho que chamar o Ministério Público eu tenho que fazer são outras formas de ser efetivo e eu não fico satisfeito eu não tenho prazer interior se eu faço uma coisa que eu acho que não vai dar resultado para mim a preocupação com o efetivo resultado é essencial para eu me sentir bem então se eu chamar a polícia e ela vir e der uma atitude ainda que eu saiba que a chance de dar certo é pequena eu vou me sentir mais tendo cumprido com o meu dever do que se eu der dinheiro para uma criança se eu der um dinheiro para uma criança eu me sentir mal na verdade vou pensar eu estimulei uma coisa que deve ser combatida porque claro se eu dou dinheiro para uma criança ou ao contrário a criança faz mamãe e eu passo a mão na cabeça dela eu estou estimulando eu estou treinando ela para ser fraca para ser um fracasso para ser uma pessoa que de repente pode entrar em pânico por uma bobagem e me matar então eu estou criando a minha própria cova eu acho que o ambiente urbano tem uma outra lógica no qual a esmola mais atrapalha que ajuda bom e eu continuo sendo favorável a esmola a esmola também está não tem nada contra a esmola para por exemplo um idoso que vai ter um complemento da renda dele possivelmente é aposentado eu já perguntei para um cadeirante mas não prefere o lousa ele diz não eu ganho muito mais dinheiro aqui pedindo muito engraçado não porque ele não possa receber o lousa também ele possivelmente recebe as duas coisas é BPC benefício de prestação continuada e aí tu pode até te perguntar quando eu dou dinheiro para o mendigo que conta que tem aquele mendigo de rodoviária que é às vezes uma senhora que conta sempre a mesma história para todo mundo é que eu vim aqui no tratamento de saúde não tenho dinheiro para voltar quando o cara começa a contar a história eu dispenso a história dele está aqui o dinheiro não mas eu eu sou muito eu sou muito eu não gosto posso falar contigo pode a pessoa fala eu faço algumas perguntas somos opostos mas o que tu queres podia me ajudar meu filho não precisa contar a sua história tem isso aqui para te dar eu não eu ouço a história ele fica feliz ele ganha sem precisar contar a história e eu sei que a pessoa se irrita porque na verdade ele está perdendo o tempo de pedir para outro que vai dar o dinheiro exatamente para mim ele não perde tempo comigo ele está bem comigo ele está bem porque ele começa a contar a história eu deixo 10 segundos para ele nem 10 segundos está aqui o dinheiro está beleza ajuda ajuda eu tenho um amigo que dá a esmola então eu digo não não mas meu amigo vai no banheiro e chega um cara para pedir alguma coisa não mas espera aí porque o Fernando ele costuma dar dinheiro aí espera chega esse meu amigo às vezes ele tem dinheiro às vezes ele não tem se ele tem ele dá se ele não tem ele não dá faz sentido né faz sim mas então a gente conclui que o altruísmo existe mas que ele talvez ele exista incondicionado mas é mais provável que ele exista condicionado por diversos fatores né entre eles e aí você chegou na questão eu queria até esclarecer eu tenho o altruísmo consciente e até um pouco antipático tá bom mas o altruísmo ele no mais às vezes como um fator geral e aí você deu esse exemplo do grego e tal ele é determinado pela moral é a influência da moral sobre a ética aquilo que os valores que a sociedade considera bons né vão condicionar em grande parte o comportamento de cada indivíduo sobre essa história dos anglo-saxões e dos ibéricos primeiro que não era nada disso então primeiro que até meados do século XVIII a Espanha Espanha talvez um pouco mais estatal mas não tão estatal assim mas principalmente Portugal Portugal era fã do privado total tudo era privatizado no Brasil até a arrecadação de impostos era privatizada isso fez com que o país se autocolonizasse inclusive é muito iniciativa privada e foi a época que o Brasil era muito 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 rico muito mais rico que as colônias anglo-saxões nós éramos muito mais ricos que hoje os Estados Unidos da América e eles vão encontrar lá eles também não é pequena participação do Estado embora isso é um mito de John Rolf e de Pocahontas de que a Virgínia a Virgínia foi fundada sem apoio estatal é que a Virgínia no empreendimento dos politanos não é bem assim mas muito menos não foi não foi bem assim não foi bem assim mas assim é aquela história enquanto a Espanha explorava Prata e Potosí e isso foi fundamental para o mundo inteiro na monetização do mundo e ao monetizar o mundo melhorar as redes de comércio e as reduções sim não aí é outra história temos que fazer um programa a parte sobre aí não é exatamente estatal mas é uma coisa como se fosse estatal não 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 aí você vai dizer a Jesuita é o que? é uma ONG? não é bem assim é bem complexo olha essa questão das ordens católicas no mundo que continuou católico ela é ela é ela gera um debate e gera mais de um programa para a gente aqui em termos de história mas vamos ainda assim só para colocar que essa questão não só os portugueses eles foram um pouco mais deram muito mais autonomia para os brasileiros e apostavam muito mais no empreendedor privado apostavam muito mais no empreendedor privado agora a Espanha ela foi muito mais ingerente inclusive trazendo pessoas de fora para governar sem conhecer a região sim mas depois ocorre o contrário havia uma dificuldade também geográfica ou seja mas depois ocorre o contrário é circunstancial isso isso é circunstancial depois começa a correr o contrário no mundo hispânico porque quando eles se dão conta de que o território deles vai da Califórnia até a Terra do Fogo e aí não tem mais dinheiro aí se torna o contrário aí o apelo na Espanha o processo é o contrário Portugal no primeiro momento não tem essa riqueza então ele aposta no privado no empreendedor privado e o empreendedor privado faz maravilhas nós conseguimos a melhor renda per capita do mundo na época por um território de grande extensão é uma coisa fantástica extraordinária o que os empreendedores privados fazem no Brasil com essa liberdade privada no começo e depois passa a ter dinheiro e aí Portugal bom agora vamos vamos investir capitais estatais aqui o Estado vai começar a controlar mais as coisas na Espanha é exatamente o contrário tudo é muito circunstancial a Espanha descobre Potosí descobre os tesouros do México dos Astecas e isso tudo faz com que a centralidade do Estado isso chama o Estado a riqueza chama o Estado administrar a divisão daquela riqueza principalmente uma riqueza natural chama o Estado e depois ela se dá conta de não empobrecemos e agora o que vamos fazer aí aconteceu como aconteceu com o Chile o Chile custava mais para a coroa do que mas os caras eram muito bons aqueles índios do Chile eram muito bons na defesa militar então aquele dinheiro se pagava para que eles na iniciativa privada deles e que mantida aí eles exigiram um alto grau de autonomia um alto grau de decisão eu tenho uma tese fantástica que eu li da USP um autor da USP que é a disputa de lealdades é uma história de quase 100 anos pelos Guaicurus da região lá do Pantanal Mato Grossense que invade uma parte da Bolívia também eles moravam mais ou menos nessa região aí a disputa entre os hispânicos os hispanhóis lá de Assuncion de Santa Cruz e os brasileiros principalmente de Cuiabá a partir da base de Cuiabá pela lealdade dos Guaicurus é uma coisa impressionante como você vê ali exemplos incluindo os jesuítas e toda aquela história exemplos de quais políticas você podia seguir houve uma alternância de políticas dos dois lados erros e acertos dos dois lados que evidenciam a complexidade é isso que eu queria dizer eu não quero entrar nesse programa que eu estou falando de altruismo eu não quero entrar nessa discussão amildada porque ela leva uma complexidade de fatores mas não o que eu só quis dizer que nós não podemos simplificar simplesmente dizer assim os anglo-saxões são altruístas porque eles não tinham estado os ibéricos não são altruístas porque eles tinham estado não essa essa conta histórica não fecha elementos quando precisar e todas elas individualmente são mais ou menos furadas uma das teses é um são protestantes outro são católicos também está furado um é agrícola outro é também agrícola mas uma parte era comercial industrial um é isso outro aquilo mas ainda assim ou um foi mais estatal no início aí depois foi mais livre no final foi abandonado a gente até poderia fazer a comparação será que nos lugares por exemplo no nordeste americano eles são mais altruístas do que no Texas ou do que na Califórnia aí vai ter até essa influência da cultura mais hispânica ou mais anglo-saxã ou a questão da miscigenação então veio uma cultura que aceitou menos se miscigenar com os povos nativos que são diferentes os povos nativos de um lugar são diferentes os povos nativos de outro lugar a colonização primeiro com esse tipo com português ou com espanhol eles se miscigenaram ou não os franceses não se miscigenaram os alemães não se miscigenaram tanto e assim por diante tudo isso eu entendo que essa complexidade existe mas ainda assim por mais que seja complexo não quer dizer que a gente não possa fazer uma calculeira vamos dizer assim que possa ser mais ou menos fechar por esse aspecto aqui pesando essas variáveis realmente faz sentido isso aqui é diferente desse outro lugar aqui os dois tiveram fases diferentes mas primeiro a ordem dos fatores altera o resultado é uma complexidade que não impede de calcular no meu entender sim bom isso aí é tão vasto isso aí vamos tentar fechar o programa vamos chamar os amigos da estatística não não é história bem complexa vamos lá fechar o altruísmo a gente chegou à conclusão aqui de que o altruísmo ele é condicionado por diversos fatores entre eles o fator moral que é importantíssimo para a filosofia moral sempre é importante para a filosofia tem que deixar isso claro é um objeto da filosofia dos mais nobres a política também sim claro é decorrência lógica e também a gente não tem como invalidar ou validar a possibilidade do altruísmo além daquelas dos interesses de de perpetuação da espécie e tal aquelas coisas que influenciam se ele tem um componente que escapa a essas condicionantes ou não temos eu não tenho certeza exatamente eu não tenho certeza você não tem certeza e eu acho que qualquer pessoa honesta não tem como ter certeza porque você não tem como provar a sua tese seja uma tese ou outra mas aí como a gente não tem também muitos elementos para comprovar ou para afirmar a gente deixa em suspenso claro exatamente pode ser que tenha mais pode ser não surgiu aqui na conversa o que mais poderia explicar é não a gente buscou explicações as explicações abarcam tudo não sabemos principalmente os incentivos são complexos essa história toda do altruísmo eu vou insistir contigo é aquela coisa revisa o teu altruísmo ele só faz sentido agora que eu plantei essa dúvida se tu acha que ele realmente está fazendo bem não mas o altruísmo por exemplo narcísico ele não necessariamente está ligado a uma recompensa óbvia mas depois que tu assume que ele é narcísico ele fica prejudicado porque não dá eu não preciso entender o conceito de narcisismo ele é muito recente na história da psicologia é mais ou menos como eu te dizer toma esse remédio que faz bem para ti isso é uma coisa outra coisa é dizer isso aqui é um placebo mas tem gente que toma e melhora quem sabe tu experimenta não vai funcionar claro mas entenda a esmola ela existia muito antes de existir o conceito de narcisismo isso não significa que o narcisismo não estivesse presente a razão da narcísica não estivesse presente não vou te dar um outro exemplo digamos que tu é médico ou tu é mãe ou pai de família e eu te digo para lavar as mãos e não te explico direito eu te explico uma coisa mágica se tu seguir vai ter efeito vai ter um efeito sanitário claro sabendo por que que tu vai lavar as mãos tipo depois de ir no banheiro de mexer na terra não sei o que e for mexendo a comida lava as mãos mostra os processos de história do ensino mostram que a segunda alternativa ou seja explicar por que ajuda a manter aquela prática por mais tempo torná-la mais efetiva e ajuda a passar adiante também isso considerado eu digo olha o altruísmo é bom se ele for assim intuitivo é bom é melhor que nada mas se as pessoas pensarem se eu dou esse dinheiro esse dinheiro vai cair na mão do traficante que vai arregimentar mais gente para ficar pedindo esmola ali para comprar a pedrinha de crack a 5 reais eu estou ajudando ou eu estou atrapalhando? não acho que esse cálculo possa possa ser bom acho que a gente tem que ser altruísta sempre em todas as ocasiões que é um bom valor moral ser altruísta não a questão é como ser altruísta não eu discordo dessa questão de sim é muito mais fácil da escola né velho não é só fácil o resultado pode ser contraditório não não é uma coisa de legislação eu vou criar uma lei que garante não sei o que o que você pode fazer é proibir não o que você pode fazer é proibir como em Nova York tinha um problema Nova York tinha até há poucos anos atrás Nova York tinha aquele limpador do vidro lá né aquele menino para no sinal vai limpar seu vidro e tal para ganhar moedinha aí eles chegaram à conclusão que aquilo pegava muito mal para Nova York não é pela mão de obra barata não não é pela mão de obra barata que pega mal é uma coisa chata é inibir constrangir as pessoas não é e pensa a imagem que passa para o mundo de Nova York é a cidade riquíssima e o cara lá não é bom não é legal para mim não me incomoda por esse aspecto não ninguém gosta às vezes eu até preciso esses dias eu estava andando com o carro e faltou aquela água do esguicho e aí parou no sinal e disse pô vem cá eu estou precisando e os caras limpam bem limpam bem exatamente enfim Aurélio salário mínimo salário mínimo não pode atrapalhar não aí é outra discussão sim mas a questão é ainda que a intenção seja boa tu tem que fazer um cálculo bem feito ah não salário mínimo é assim ele é ruim para saber mas aí são princípios de liberalismo ah é bom mas tá eu não eu não vou tornar inempregáveis pessoas cuja produtividade é muito baixa que não vai dar tá bom mas aí aí tem que fazer outro programa eu não vou fazer assim eu brinco assim muitas vezes que a justiça do trabalho brasileiro ainda precisa ser devidamente homenageado pela ciência da computação e pela da automação né a mecatrônica por quê? porque ela estimula se eu puder alugar uma máquina que não é tão boa quanto um funcionário mas que eu posso me livrar dela quando não for mais interessante é melhor a máquina não vai entrar a máquina não vai entrar na justiça contra mim ela não vai entrar na justiça ou vai ser a empresa contra mim e a empresa não vai ter mais mandingas contra mim é lógico aí você entra no seguinte tá vamos voltar lá para a questão já que você provocou mas só para tentar fechar o programa Adam Smith cooperação voluntária beleza no princípio explicou por quê que a cooperação voluntária torna os povos ricos isso ou menos pobres ou mais ricos é a justiça da prosperidade enfrenta o problema da escassez enfrenta melhor o problema da escassez seria a questão do a prosperidade é isso o Adam Smith estava absolutamente correto na no achado dele então concordamos que o altruismo seja um valor moral é ótimo agora evidentemente que você por exemplo uma política que tem sido muito questionada é o apoio financeiro a mães solteiras dos Estados Unidos porque isso tem feito com que mais crianças cresçam sem o pai e mais crianças crescendo sem o pai isso psicologista mental demonstra estatisticamente que isso vai dar um problemão de violência de uma série de coisas aí que vai dar vai dar a geração mimimi e tantas outras coisas então é claro que quando você transforma isso política pública política pública aí a coisa é diferente não vou dizer que se um milhão de pessoas derem esmola ou cem mil pessoas derem esmola não vai fazer diferença no processo nos processos que a esmola percorre é não nos processos que a esmola percorre como você disse nos caminhos aí do tráfico e que seja lá qual for pode ser dentro de casa na distribuição entre três filhos exatamente eu sempre desisto de ser meus filhos eu tenho quatro filhos eu sempre disse aqui eu tenho um princípio que eu sigo pra eles que é o princípio do incentivo e que as pessoas deveriam seguir meus filhos antes de morrer eu farei testamento digamos que um de vocês tem um milhão então vai receber um milhão um de vocês tem a cem mil vai receber cem mil se você tiver os cinquenta mil vai receber os cinquenta mil o outro não tem nada só vai receber o obrigatório que sobrar da parte obrigatória quem tiver mais ganha mais a palavra dos talentos também isso gostei gostei da tua exatamente o incentivo o incentivo correto o incentivo correto é faça faça por onde que eu te ajudo ou tinha um amigo meu que eu biografiei apareceu há pouco tempo né apareceu há um cento e poucos anos é o Rosário eu escrevi a biografia dele que ele dizia assim para os filhos não me peça cem reais porque eu não dou agora me peça cem mil que a gente senta para conversar a gente conversa por aquele que quer esse dinheiro exatamente aí a gente pode fazer o negócio não me peça esmola me peça me propõe um projeto de investimento exatamente beleza é isso tá ok tá fechado por sua vez tá beleza valeu até o próximo tchau 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 tchau